Na fila da pizzaria, a cavalo tão roubando e planta. Tão roubando planta na mão grande. Aí você fala, Carline, ladrão, assaltante, vagabundo e aos montes. É uma senhora, gente. Olha só, a senhora com o saco na mão, foi lá, foi lá, meteu a mão na torceira lá e roubou a planta do jardinzinho arrumado. Tá entendendo? Numa das principais ruas da minha querida Guaxupé. Essa é a rua da Catedral, gente. Essa é a rua que desce da dona Floriana até a Catedral lá. Um beijo pro povo de Guaxupé. Olha a mulher, a mulher botou um saco na cabeça, que depois voou, e meteu outro saco pra roubar a planta. Pode isso? Pode isso? Essa mulher tem que ser presa? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Porque o Brasil tá virando um país onde todo mundo comete crimes e não dá nada. Mas vamos ver se vai dar alguma coisa pros ladrões de banheiro. Ah, comportou muito bem entrando com educação. Quem se comportou mal foi a doninha de Guaxupé. Ó, minha senhora, roubar a planta do jardim. Você vê que é um jardim bem cuidado. A senhorinha aí, essa senhora aí é da minha época, né? Essa senhorinha aí não é menina, né? Ela já tá, né? Já tá no estado carline da mente, da idade, né? Porque a mulher pega na tora, meteu a mão lá, enfiou no saco e vazou. Tá entendendo? Eu quero ver a reportagem dos meus amigos lá do sul de Minas sobre a ladra de plantas de Guaxupé. Quero ver. O crime aconteceu em plena luz do dia. Repare que a idosa está com uma sacola verde na cabeça. Ela se aproxima rapidamente do canteiro do que parece ser a entrada de um prédio. E furta a muda da planta, que se parece com uma bromélia. Ela coloca a flor dentro de uma sacola e sai tranquilamente. Veja novamente o momento do furto. O registro aconteceu na rua Capitão João Machado. Ô gente, rua Capitão João Machado em Guaxupé. Pra você que conhece Guaxupé, é a mesma coisa que rua da Bahia, QBH. É a rua famosa, uma das principais ruas da cidade. Sai lá da avenida Dona Floriana, lá em cima, perto da escola, acho que é Santo Inácio. Tem uma banca na esquina, você pá, dá seta pra direita, com o cavalo, pode ir de carro também. Desce. É a rua da catedral, bicho. É a rua que desce pra catedral. Isso aí, se não me engano, é o prédio que tem a agência do Correio. Inclusive, a mulher na tora, o meu ponto falhando, e a mulher na tora lá, roubando as plantas. Impressionante. Deixa as imagens. Deixa as imagens, porque tem que chamar essa moça pra conversar na delegacia. Tem que chamar pra conversar, porque a planta não vale nada, Carline. Ah, é? Então pode roubar? É igual a história que pode roubar o celular pra tomar cervejinha? Não pode. Furto, roubo, são crimes previstos no Código Penal. Você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que tomar o remédio direitinho. E você tem que tomar o remédio...